Vamos dar uma olhadinha aqui, a primeira coisa que você vai fazer quando o seu reading test começar, quando você abrir o seu test booklet, se você estiver fazendo no papel, é que você precisa ler o título do texto e o subtítulo se houver um. Então, aqui nós temos o título The Young Person's Real Card. Eu leria também essa primeira partezinha que seria como se fosse um subtítulo. E aí você vai entender, ao ler essas duas partes, que é um texto explicando as regras de funcionamento de um bilhete de trem para pessoas jovens. E é só o que a gente precisa saber. Não precisamos saber de mais nada. A gente vai fazer o quê? A gente vai passar direto, direto para as questões. Então, esse é o primeiro exercício. O que você tem que fazer aqui? Você tem que completar esses gaps, completar as frases com uma, duas ou três palavras. Olha lá em cima. No more than three words. Você precisa prestar atenção nisso. Por quê? Porque se você completar o texto usando quatro palavras, vamos supor, por mais que a sua resposta seja certa, você vai ganhar errado na sua questão. Porque você não pode ultrapassar três palavras. Muitas vezes, eles deixam você completar com apenas uma palavra ou com duas palavras. É preciso prestar atenção e respeitar esta regra. Senão, você vai perder pontos à toa. E cada pontinho no IELTS vale muito. Porque pode fazer toda a diferença entre o seis e o meio e o set. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente chegar aqui na parte da questão, sem ler o texto, a gente vai olhar apenas a primeira questão. E vai escolher uma ou duas palavrinhas. Uma palavra, é keywords, palavra-chave para quê? Para nos guiar, para que a gente ache o local do texto. Onde está a resposta? Real card applicants over 25 need to be involved in... Gente, a gente tem um número, ó, over 25. Então, a gente sabe que pessoas, né, jovens, mas que tenham acima de 25 anos e queiram aplicar para ter direito a esse real card, precisam estar envolvidas em quê? Vamos ver o que essas pessoas precisam estar envolvidas. Eu também sublinharia a palavra involved. Pensaria em algum sinônimo para ela que vou botar em mente e vou lá no texto. A gente escolhe essas palavras para quê? Para nos ajudar a ver no texto onde que está a resposta. Eu já achei aqui, ó, de cara no texto 25, mas, ó, between 16 and 25. E achei 26. Então, ele explica aqui quem que pode aplicar para esse... Então, eu vou dar uma olhadinha nessa parte. Então, se você esquecer que tipo de frase você completar, você pode dar uma olhada. Mas aí ele diz o quê? Que a pessoa com mais de 25 anos precisa estar envolvida em alguma coisa. Mas aqui, eu já achei. Ele fala o quê? Que precisa estar em full time education. Então, se você tem entre 16 e 25 anos, ou seja, né, você tem menos de 26 anos, você pode aplicar. Agora, se você tem mais, se você é um mature student que está acima desta idade, então, você precisa estar involved em full time education. Aí, é importante que você lembre, ó, eu vou botar aqui o número 1. Depois vocês vão entender por quê. Porque a gente precisa escrever igualzinho, tá no texto, tá? Então, vamos colocar full time education. Tá aqui a minha resposta. Acho que eu vou aumentar um pouquinho, tá? Pra que vocês consigam ver full time education. Olha lá, achei rapidinho. Dei uma enroladinha aqui, gente, que dá pra vocês pensarem também em casa, tá? Eu vou dar uma enroladinha. Porque, geralmente, eu ainda mais conheço bem esse texto. Eu acho as respostas muito rápidas. Mas, vamos lá. Então, ó, a gente já sabe que esses mature students precisam estar em full time education. Aí, ele pede outra coisa. Eu vou escolher aqui as palavras. Photographs. E vou escolher signed. Vou buscar essas palavras lá e vou ver o que mais, além da assinatura, essa foto precisa ter. Eu nunca vou voltar daqui. Se eu achei a resposta pra primeira questão nessa linha, eu vou continuar a ler daí pra baixo. Por quê? Porque as respostas seguem a ordem do texto. Você nunca vai encontrar a resposta da 2 antes da 1 nesse tipo de questão. Na maioria das questões. Tem três exceçõezinhas só pra essa regra. Então, ó, eu já vi aqui sign, tá? Eu já vi sign. E aí, lá no final, eu também achei a palavra photos, tá? E aí, eu achei a palavra officially stamped. Então, a foto desse aluno, né, precisa ter o quê? A assinatura e também officially stamped. Então, eu já vou lá no meu número 2 e vou colocar aqui officially stamped. Então, essa é a minha resposta pra número 2. Agora, vamos continuar. Vamos dar uma olhadinha na número 3. At certain times of the year that are null for real cardholders at any time of the day. Então, gente, alguma época do ano não tem... Assim, quando eu penso em certain times of the year, eu pensaria assim, no verão, nas férias, na época de holidays, tá? Na época de Natal, de Ano Novo. Eu pensaria em alguma coisa assim. Ou então, ele vai dizer no mestal. De repente, ele vai ser mais específico no texto. E ele já não tem alguma coisa em hora nenhuma do dia. Então, eu vou procurar aqui no texto algum lugar em que ele fala que, né, em alguma época do ano, não vai ter aquela coisa. E aí, eu já achei aqui, ó. Weekends make holidays. E já achei aqui, ó. Except during July and August. Então, em July e August, não vai ter alguma coisa que nas outras épocas do ano vai ter. Por exemplo, in certain times, que é Monday to Friday at 10 a.m., before 10 a.m., né? E o que essas pessoas que viajarem nessa... durante o ano, antes das 10 a.m., tem? Tem minimum fares. Só que em July e em August, não tem. Então, eu já achei a minha resposta, né? At certain times of the year, June and July, there are no minimum fares, né? Pra esse pessoal que pega o trem antes das 10 da manhã. A gente podia ter isso no Brasil, né, gente? Tem alguns lugares, isso é muito legal, né? Um desconto na passagem fora de horário de pico. Então, vamos continuar. Então, gente, só pra vocês verem aqui, ó. Você que tá acompanhando aí comigo, né? A gente achou a resposta da número 2 aqui. E a gente achou a resposta da número 3 aqui. Olha como é que tá tudo na ordem, bonitinho. Tá vendo? É assim que funciona no IELTS. E se você que tá acompanhando a aula, que tá aí assistindo a gravação da aula, tá curtindo, já deixa o like pra ajudar a promover o meu canal. Aproveita e se inscreve também, que tem muita coisa aqui no canal. E vai ter muito mais coisa. Vamos pra número 4. If your rail card doesn't have your... It will be impossible to use it for a trail. Então, o rail card tem que ter alguma coisa que, se não tiver, você não vai usar. Será que é a foto? O que será que é? Então, ó, impossible. Vamos procurar alguma coisa que eu diga assim. Não vai dar mesmo, tá? A gente já sabe que aqui não tá. Então, eu já olhei aqui, buscando a palavra impossible, e achei uma coisa interessante, ó. Invalid. E aí, o que eu achei? User signature. E vamos dizer que aqui estaria a resposta número 4. Mas vamos voltar lá nessa questão e ver uma coisa interessante. Aqui, ó. If your rail card doesn't have your... It will be impossible to travel. O que muitos alunos fazem? E que é um erro muito comum. Muitos alunos vão escrever assim, ó. User signature. Mas olha só. O your está parafraseando. Era essa a palavra que eu queria encontrar. A palavra users. Assinatura do usuário. Mas aqui, eles colocaram your. É uma pegadinha. Muitos alunos colocam user signature. Mas é só pra colocar o quê? Signature. Então, essa é a resposta número 4. Tá vendo? Tá na ordem. Vamos continuar? The benefits of a rail card. Então, não são transferíveis pra quem? Pra alguém fora da família? Pra amigos? Tá? Então, eu pegaria aqui as palavras benefits. E vamos ver. Pra quem que esse cartão não é transferível? Aí, eu vou dar uma olhada aqui. Tem rail card aqui. Que é uma palavra que estava lá também. Né? E eu já vi aqui que o quê? Que ele menciona anybody else. Então, eu lendo aqui, ó. Nem os rail cards, nem os tickets que você compra com os rail cards. Podem ser usados by anyone else. Então, a número 5 já está. Prendeu aqui, gente. Número 5. Então, are not transferable to anybody else. Então, essa é a resposta. Vamos continuar. Vamos sublinhar de novo uma palavrinha lá, ó. If you have no ticket. Eu colocaria aqui no ticket. But boarded. Boarded também é uma palavra interessante. Train at a station without any. Também pegaria without aqui. You will still be eligible for a discounted ticket. Então, discounted ticket. Vamos escolher. Tem muitas palavras. Eu escolheria, talvez, station. Eu acho que station é uma palavra aqui boa, tá? Eu vou tirar boarded. E vou tirar no ticket. Vou botar station without alguma coisa. Então, eu vou lá. Ups. Eu vou lá no texto. Eu já sei que a resposta do número 6 tem que estar aqui. Que eu nunca volto. Então, agora, gente. Ficou muito fácil. Só tenho esse pedacinho para ver. Então, ó. Unless there are no purchase facilities. Aí, eu vou ler aqui e vou dizer que o quê? Que se eu não conseguir apresentar um ticket para o inspetor, para o supervisor que pedir o meu ticket durante a viagem, eu vou ter que pagar a tarifa cheia. A não ser que eu tenha embarcado numa estação que não tenha purchase facilities. Então, olha aqui, tá? Without any purchase facilities. Essa seria a resposta. E aí, nós temos aqui a número 7, que também vai ser facinho de encontrar, gente. If Royal Cardholders, which use Eurostar Network, they must pay the... Então, Eurostar Network or Eurostar são palavras perfeitas. O que essas pessoas precisam pagar? Tá? Vamos descobrir lá, ó. Gente, eles usam aqui Eurostar. Olha que interessante como é que eles parafraseiam, né? Ali, eles usaram Network. Não foi isso? Ó. Aqui, eles usam Links. Então, o que você precisa pagar? The full rate. Gente, Eurostar, não tem jeito. Tem que pagar mais caro, porque é o trem bala, né? É o trem bala, é o trem chegar mais rápido. Então, é full rate a resposta. Deixa eu conferir lá, que agora me deu um brão. Fiquei falando aqui, tá? Então, gente, tá aqui, prontinha, a primeira parte do texto. Você não precisa ler o texto antes de começar a responder as questões. Para responder as questões. Se você fizer isso, você vai perder tempo. E tempo é preciosíssimo. Você tem apenas 90 segundos para responder cada questão nessa prova. Segundo, você vai ler, 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 absorver um monte de informação que você não precisa e não vai absorver nada de realmente importante, que vai te ajudar a responder as questões. Então, a dica sempre é olhar a questão e ir para o tempo.